Nesse processo de depuração e de desapego psíquico, que eu vejo que o processo de depuração é simplesmente um processo de fazer você se tornar cada vez mais consciente das falsas dependências que você foi criando ao longo do tempo e acreditando que elas são essenciais para a qualidade do seu equilíbrio psicológico. É uma revelação disso daí, que isso vai caindo por parte do início, é muito difícil, é bastante dolorosa algumas dessas dependências. Mas eu vejo assim que esse processo todo, que começa na crise iniciática, ela é muito semelhante à notícia de uma gravidez. A notícia de uma gravidez, ela pode tanto causar o absurdo, como ela pode produzir o maravilhamento. Ou pode, inclusive, apresentar os dois. Primeiro o absurdo, depois o maravilhamento. Ou o maravilhamento, depois o absurdo. E como uma gravidez, o período todo, ele oscila muito a qualidade emocional. Numa gravidez, não oscila bastante? Limita a expressão da pessoa, limita ela em várias coisas. Requer cuidados especiais, requer repouso, requer bastante dedicação, requer estudo sobre esse estado de gravidez. E quanto mais você vai se aproximando do momento do parto, que você também desconhece quando é que pode ocorrer esse parto, certo? Ele pode ocorrer a qualquer momento. Mas quanto mais você vai se aproximando do momento do parto, mais ansiedade vai produzindo, mais medo vai produzindo, mais imaginação vai produzindo. E aí você precisa de maior interiorização mesmo. É muito semelhante a isso. Até que vem toda aquela dor final, que é desesperadora, que a mulher parece que vai morrer ali naquele parto. E aí você vê, é bem um parto, porque a partir do momento que tem o nascimento, parte-se um estado de ser que você vivenciou, que era de uma promessa de realização. E quando tem essa realização, você entra num outro estado de ser. Você entra numa outra qualidade, em que você e a criança se realizam. Então, enquanto não tem essa passagem que é desesperadora, que dá muito medo, que traz muita ansiedade, que traz muita dor. Enquanto não tem o fim dar disso com o nascimento, que não é do seu controle, você não pode controlar. Eu estou falando de um parto natural, não estou pegando o parto como um exemplo natural, não como você fazer uma cesariana. Não, no parto natural, você não tem como dizer a que momento vai ocorrer, a que vai nascer, nada disso, certo? Mas na hora que nasce, o que se espelha na mãe é a bem-aventurança, é a alegria, é o êxtase, é o maravilhamento. É inefável a sensação. É inefável a sensação. Não dá para, em palavras, o que a gente sente. Então, você vê como que essa gestação do transpessoal pode ser comparada com a gestação disso que a gente vem acreditar que é uma pessoa. É que o estado de gravidez é um estado de unidade, né? A gente tem que alimentar a mãe e a criança ali em unidade. A mãe está alimentando a criança, estão ali. Um só. Eles são um só. Tanto que o bebê nos primeiros dias, nos primeiros meses, ele tem aquela coisa com a mãe, né? E o transpessoal é um só com esse que se acredita pessoal. Exatamente. Só que o transpessoal está em estado de latência, em potência. É. Mas sempre esteve ali, sempre está aí. É porque o pessoal toma conta, né? É. Ele absorve a maior parte do tempo. Sempre foi um só. É. É a ilusão. Como o pessoal é tempo, ele absorve, né? Ali toda a resistência. É a ilusão da mente presa dentro desse sonho social compartilhado de pessoalidade, de separatividade, né? Eu vejo que, assim, essa identificação com essa identidade pessoal bloqueia a identificação com a identicidade da transpessoalidade. De você e o transpessoal ser idêntico. Ser um só. A identidade identifica você como algo separado. É. E tira a possibilidade de você ter a percepção da identicidade. É, sai daquele estado inicial, né? Não contaminado. O original. O original. Sai daquele estado original.